Atletico, clube caixadeirente, orgulha a gente, o teu pentão. És e serás sempre assim, faz a tua glória e as muitas dão de vir. Meu branco, nos lembra a paz, o azul do céu a grandeza nos traz. Diamantes de coração, trovão azul do sertão, trovão azul do sertão. Mil novecentos e quarenta e oito, um ano iluminado. Do encher do píris, sua torcida em festa, o palco consagrado. Atletico, clube caixadeirente, orgulha a gente, o teu pentão. És e serás sempre assim, faz a tua glória e as muitas dão de vir. Teu branco, nos lembra a paz, o azul do céu a grandeza nos traz. De amamos de coração, trovão azul do sertão, trovão azul do sertão. Mil novecentos e quarenta e oito, um ano iluminado. Hoje no píris, sua torcida em festa, um palco consagrado.